Opa! E, rapaziada, mano, reta final de Project Nexus, faltam três fasezinhas e o Project Nexus da Steam 2 chegando. Bora com tudo, vamos zerar esse game, galera. Fase Chapel, continuando a subir, Christopher está matando as hordas de abominações. Ele continua subindo para o responsável disso tudo. Então, bora, moleque, bora logo. Se vocês curtiram o vídeo, se inscreve, molecão. Que inferno é isso? Eu já não sei o que é isso, inclusive. Ai, meu Deus! Ele vai morrer só pela cabeça, quer ver? Agora morreu. O cara vai ficar doido! Mano, como é o meu estilo, cara? Eu estou mega ansioso. O cara ali, ó, manjando. Beleza, querido? Fica aí, hein? Fica na moral, hein? É o Christopher! Solte os pacientes! Bora, bora, bora! Ai! Vai se tiram em mim ou é o vagabundo? Estou achando que tudo é quem, moleque? I'm Jibus! The saver! Caralho, sai não, sai não, sai não! Agora lá, tipo, mano, agora lá, tipo, mano. Deixa eu tirar a cabeça dele. Mano, tem que moer a cabeça. Que isso? Até tirar o bicho a tira. Olha essa arma, moleque! Limpar esse prédio, parceiro. Eu estou animado. Olha o outro vagabundo, vagabundo. Nossa senhora! Nossa senhora! Moer a cabeça do safado, moer. Moir. Mata esse. Nossa mãe! Mano, não perco. Costuma a alegria de ver esse cara moído. Não perco. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui é bagulho doido. Eita, atrás de mim, atrás de mim. Lascou. Isso tá na cabeça, parece que morreu. Ui, troca de arma! Eita! Peguei a perrada, achei que era 12. Dei mole. Nossa! Eu explodio! Explodio, explodio. Explodio não dá, né, moleque? Tem que o X só comigo. Bora, bora, bora. Meia na cabeça. Foi, foi. Mais dois. Bora continuar, bora continuar. Nossa senhora. Só na... Ai! Acabou. Olha! Toma. Pei... Peizinho. Peizinho. Entra dentro dele sim. Ai! Pareceu do nada. Nossa senhora, o bicho explodiu. O bicho tá pulando. Vem. Só na... Nossa senhora, nossa. Picotando, amigo. Vem na mão, vem na mão. Vem tranquilo na mãozinha. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Não vai dar certo, não. Nossa senhora. Picoteio maluco. Hum, essa é boa, hein? Gostei, gostei. Vamos... Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Deixa eu dar um fininho. Gostei, era muito ruim. Eita! Desvia. Que loucura, mano. Que loucura, mano! Morram! Nossa senhora! Maravilhoso. 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 Olha o tamanho do cara. Nossa senhora. Sumiu. Maravilhoso. Para me deixar feliz. Vamos lá. Nossa, que arma boa. Isso aqui é. Isso aqui é da boa, hein? Ó, sumiram. Delícia, mano. Isso aqui é o que eu gosto. Digo, subindo. Nossa senhora! Essa arma é muito forte. Meu Deus do céu. My fucking... Olha isso! Bicho, mano. Uma cara moída. Mano, olha como se perfura. O que é isso, mano? O que é que acabou? Que tristeza. Com licença! Com licença! Com licença! Caralho! Nossa, eu tomei mó socão! Vai ser tenso, hein? Tô tomando muita porrada desse cara. Ô, bugadaço! Bugadaço! Bacinho! Nossa senhora! Olha o soco que esse cara dá! Foi difícil, hein? Dá uma parede visível que não dá pra passar. Tô desarmado. Olha o fobos! Então... Então os rumores são verdades. Vou morrer. Ali quer morrer? Caralho! Olha a vida que... Caralho, mano! Faleceu. Bora, bora, safada. Agora... Caralho, o cara é brabo! Desvia! Pega a neve aí! Pega a neve aí! See you soon, doctor! Ah! Correu, cagão! Ah! Agora que vem preparado, tu correu, né? Otário! Bora, bora prosseguir. Foi sufoco, hein? Já morri uma vez aqui, já. Se eu morrer de novo, filho, é tudo de novo, hein? Tem muito bicho! Anta! Nossa, graças a Deus! Tem vida já, pela metade. Ah, mano, tô bugado. Ah, não! Sem travar dessa vez, hein, jogo. Nossa senhora! Bora lá, bora lá. Mano, bora lá. Onde que é isso? Isso tá ficando muito difícil! Aqui é na cabeça. Vai, mano, mete para... Caralho, eu estou mais forte! Vou pegar essa armadilha aqui, ó. Obrigado. Nossa senhora, também um socão. Outro pegou. Ela morreu ali, ó. Nossa senhora! Onde vai aquela arma lá? E ela me socando, filho. Não senti, né? Ah, acabou, viu? Acho que nem sentiu. Acho que ela tá mais inteligente agora. Ah, fi! Toma! 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 Boa bala já, mano. Incrível! Que sequência... bizarra. Acho que não seja o último, filho. Cai. Vai. Acho que acabou, acho que acabou. Toma! Tá bonito. Dá só 12 aí, caso eu precise, meu querido. Obrigado, guerreiro. Meu Deus do céu, mano. Se for pra suar a camisa agora. Tá cheio de parede visível bugada. Olha isso aqui, mano. Esse hit tá acabando, tá acabando. Graças a Deus. Meu Deus do céu! Isso tá muito estressante. Que isso! Bagulho difícil! Nossa, tinha morrido. Bota um. Vem na mão, então. Vem na mão, filho. Vem na mão. Fala tranquilo. Bala mais, né? Uma aqui, uma aqui. Uma aqui ainda. Agora, jogo? Pô, só pode ser zoeira, mano. Bora, acabou. Uh! Isso foi muito difícil. Que isso, mano? Isso foi muito difícil. Bora continuar, molecão. Penúltima fase. É, a própria nevada trouxe o colapso pela perversa ciência do... Não tem outro caminho pelas coisas terríveis que a Nexus trouxe a isso tudo. Então, bora, moleque. O pior agora é pra eles, ó. Morra! Bora lá, moleque. Bora lá. Que isso? Meu Deus! Ah, um monte de zumbi. Olha, sai, sai, coisa ruim. Sai daqui, seu cachorro. Vamos lá, vamos lá. Vamos prosseguir. Meu monte de... Ah, não tô vendo aquilo ali, não. Eu não tô vendo aquilo ali, não, moleque. Agora é hora, moleque. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Vou pegar, hein. Vou pegar, vou pegar. Ei, ei, ei. Agora o Dibus pegou. Você sente o poder da Nexus? É... Foi sobre você. Sua habilidade... Melhorou significativamente. Olha a velocidade dele! Mano, você... É, seu Blush Time agora é uma... Barra de magia. Ah! É shift. Meu Deus! Eu tinha ouvido tá shift. Você sabe... Você tava ouvindo alguma coisa assim que ele me falou. Não entendi muito bem. Caraca, ele pula! Dibus time, bitch! É, que agora ele tem poder. Poderzinho. Poderzinho. Vai na mão, vai na mão. Caraca, ele bate... Eita! Nossa senhora, agora eu dei mole. Bora lá. Essa de ouro, essa de ouro eu quero, hein? Zumbi, viado. Deixei eles se matarem, ó. Maravilha ali, ó. Se resolvam, meus queridos. Opa! Ih, acabou minha bala. Nossa senhora! Tamo naquela arma! Acabou com a minha vida! Que ele tá meio churrasquinho, hein? Mano, olha a minha vida já. Esses caras são muito nojentos. Que isso! Mas agora... I am Dibus! Sofra! Só pra rajada, mano. Muito maneiro, cara. Que isso, que absurdo. Bora lá, bora lá, bora lá. É peia na cara de vocês. Acabou a bala de tudo. Deixa eu ver se matarem um pouquinho. Toma. Nossa senhora, eles vão matar. Raio, Dibus! Raio, Dibus! O Dibus tá pelão, hein? Vem na mão, vem na mão. Você vai vir na mão, né? Eu acho que ele tirou muita vida. Abre a porta ali. Sai! Toma! Toma! Mano, muito maneiro esse poder de Dibus. Que isso! Toma! 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 Beleza! Toma! Morreu, morreu, morreu. Bora lá, bora continuar. Socorro, subindo. O motivo dessa bodega aqui é o topo da Nexus, meu parceiro. Nossa senhora! Por que tanta violência? Por que tanta violência? Os bizzumbizão. Esse aqui não sabe atirar, não. Minha bala também. Vamos lá, vamos lá. Eles querem me agarrar, danados. Me agarram, não. Vocês me agarram é vala. Um foi, quicando. Morram, por favor, senhores. Aaaaaaah! Minha vida já como é que tá? Quase falecendo. Toma! Nossa senhora! Tibuzia! É o poder! Sai! Ah, não, 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 não. Os agarram é vala. Ah! O que é isso? Ah, mano. O que! Por favor! É isso! Não, 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 não. Não, 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 não. Me agarrou e matou. Atento. Tomado. Essa parte tá braba, hein? Mata! Acabou, tem uma quantidade boa de arma aqui. Morre! Ai, meu Deus do céu, muito difícil. O que é isso, mano? Bora, bora prosseguir, bora prosseguir. Nossa senhora, vai ficar pior. Tô com arma boa. Nossa, a bobinação agora lascou. Cruz credo, mano, cruz credo. Isso aqui vai ficar muito difícil, só com talento já. Se eles se resolverem lá, vão matar os meus aqui. Nossa, a bobina vai ficar doida agora. Espero que não tenha tantos virados de zumbi. Deixa eu ver a situação. Acho que tá matando um dandão. Até que vocês prestaram. Acho que eu finalizo. Rapaziada. Meu Deus, que arma é essa? Que arma é essa? Mano, tô sentindo que vai vir coisa boa, hein? Calma, segura, 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 segura. Bora, 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 bora. Galerinha... Meu Deus! Que loucura! Estou dibuzado. Nossa senhora, virou pó grandão. Toma, então. Toma. Aí sim, hein, moleque. Recarrega aí, recarrega aí. Isso tá difícil, meu parceiro. Será que me espera pra última fase? Nossa, cheio de zumbi. Vem me olharam, graças a Deus. Mano, esse prédio não chega ao final nunca. Nossa senhora, acerta todos! Dois! Calma. Pra metralha, cabeça e safados aí, ó. Toma, 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 toma. Faz o corredor, faz o corredor. Nossa senhora, aqui eu tenho muita bala, graças a Deus. Bora, bora. Já te vei aqui. Pulei. Só na cabecinha. Tchau, tchau. Isso, isso. Porra, tem mais. Matou, mano. Vão, 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 vão. Nossa. Calma. Aí, vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Você tá bom. Sua. Eu me já, eu te busamos. Você me sentou, mano, filho. Ai, que saída, graças a Deus. Foi, foi, mano, foi Rapaziada, falta a última fase Desse jogo maravilhoso Vou deixar pro último vídeo, beleza? Em Madness Day Muito obrigado, deixe comentário o que vocês acharam Vou ficando por aqui e até a próxima, molecão Valeu, fui! Valeu, fui!